Libre é um perfume eau de parfum, a nova fragrância da liberdade de Yves Saint Laurent, criado pelos perfumistas Anne Flippo e Carlos Benayne, uma fragrância de declaração para quem vive de acordo com suas próprias regras. Uma reinvenção do perfume floral, combina a essência de lavanda da França com a sensualidade da flor de laranjeira marroquina, para uma fusão floral única complementada por uma nota ousada do acordo de almíscar. Libre significa livre. É uma celebração da liberdade, uma fragrância para quem faz o que quer, e ousa ser exatamente quem é. O frasco lindo e elegante, é uma declaração de alta costura com uma tampa assimétrica preta como um vestido sexy de alta costura, correntes de ouro em volta do pescoço que lembram as icônicas bolsas Yves Saint Laurent, complementados com o logotipo Yves Saint Laurent, um perfume indicado para mulheres jovens, apaixonadas por liberdade e podendo ser usado a qualquer hora do dia. A fragrância de Libre tem notas olfativas de topo de tangerina, lavanda, cassis ou groselha preta e pettigrine, notas olfativas de meio de jasmin, lavanda e flor de laranjeira e notas olfativas de fundo de baunilha do Madagascar, cedro, ambar gris e almíscar. Essas notas remetem à perfumaria masculina, e foram brilhantemente combinados em uma fragrância feminina. Este perfume tem uma saída frutada cítrica, que depois dá lugar à lavanda e baunilha de Madagascar que são os destaques neste perfume.